A Paz do Senhor O Senhor Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E nós estamos aqui divulgando o Evangelho por meio das redes sociais. Uma maneira mais fácil de alcançarmos boa parte das pessoas em várias partes do mundo, por meio das redes sociais, por meio da internet. E você que sempre acompanha as nossas postagens, os nossos vídeos, eu quero convidar para que você faça missões comigo, missões conosco, que você possa cumprir o índice de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E talvez você pode perguntar, Pastor Deuramar, como é que eu devo fazer? É simples, é fácil. É só você assistir a mensagem. Logo após você assistir, você compartilhe a mensagem, tanto no Facebook, como também no YouTube. Você vai curtir, você vai se inscrever no canal, e aí você vai compartilhando com teus companheiros, com teus colegas, com teus amigos. Ouça a palavra de Deus. A Bíblia diz que quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. E hoje é uma oportunidade para você ouvir a palavra do Senhor, guardar no seu coração. Jesus está voltando. Em breve, nós estaremos encontrando com o Senhor Jesus nos ares. Mas antes da vinda do Senhor, Ele quer que você esteja preparado. Vamos para uma meditação da palavra de Deus? Convido você para que possamos ler juntos. Mateus capítulo de número 8, versículo de número 1, até o versículo de número 3, que diz assim a palavra do Senhor. Nós estaremos falando a história de um homem que era leproso. Estaremos falando sobre a lepra. O significado da lepra, o que a lepra representava no Antigo Testamento, e o que a lepra representa hoje, no período da graça. Vamos ler a palavra do Senhor? Mateus capítulo 8, versículo 1, ao versículo de número 3. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo, quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Meus prezados amigos, Jesus realizou inúmeros milagres na sua vida, durante seu ministério, na vida de muitas pessoas. Jesus, a Bíblia Sagrada, nos diz que ele estava descendo do monte. E havia, nas proximidades, no pé do monte, do monte das Oliveiras, estava ali um leproso, um homem que, há muito tempo, ele havia sido vitimado, infectado pela lepra. Hoje é conhecida como a ranceníase. E naquele momento, naquela época do Antigo Testamento, era horrível a situação de um leproso. Ao ser vítima de lepra, o leproso era exilado, ele era isolado, ele era excluído do rolda, da comunidade. Ele não poderia participar das atividades de Israel. Ele era isolado. E ficava em determinado local. Se ele fosse curado, depois da cura, ele se apresentava ao sacerdote, para que o sacerdote pudesse, novamente, inseri-lo no seio social. Mas, enquanto ele não recebesse a cura, ele ficava afastado. A lepra, para muitos, também era conhecida como maldição, como uma ira de Deus na vida do homem. Aquele que estava leproso, muitas das vezes, a sua situação caótica, quando alguém se aproximava de um leproso, ele, muitas das vezes, levantava o guiso, e sacudia, e dizia, sou leproso, sou leproso, para que as pessoas não se aproximassem dele. Se um leproso se aproximasse de alguém, ou alguém tocasse o leproso, ficava também imundo. De sorte, que aquele homem, talvez, ele já havia percebido a sua situação. Talvez, a situação daquele homem não estava tão fácil. Acredito que, talvez, ele poderia pensar que já estava condenado. Mas, ele ouve falar de Jesus. Ele fica sabendo que Jesus estava no monte, orientando, ensinando o reino de Deus. Mas, ele colocou no seu coração, que, quando Jesus descesse do monte, ele iria se apresentar ao Senhor. Para ele, a única esperança agora era Cristo. E, a palavra do Senhor, nos diz que, quando Jesus descia do monte, ele se aproxima do Senhor. E, diz a Bíblia, que ele adora Jesus. A primeira coisa que ele faz é adorar. Aprendemos aqui, que, o primeiro passo, para o homem, buscar a misericórdia de Deus, é o homem reconhecer o seu estado pecaminoso. É o homem reconhecer a sua situação. Aquele homem reconheceu que era leproso. Ele reconheceu a sua fragilidade. Ele reconheceu a sua limitação. E, agora, ele busca a solução em Cristo Jesus. Assim como a lepra afastava o relacionamento, afastava o homem do seio social, até mesmo do seio familiar, afastava o homem da comunidade, o pecado, que também podemos ilustrar como uma lepra, ele afasta o homem de Deus. A lepra, quando o homem era atingido por ela, talvez por meio de tratamentos, ou medicamentos, como é o caso de hoje, poderia vir a solução. Mas o pecado da alma do homem, que é pior do que a lepra, nenhum remédio pode sarar, nenhum remédio pode curar, nenhum remédio pode solucionar o problema, se não for através do sacrifício, do sangue de nosso Senhor Jesus. A palavra do Senhor nos diz, por meio do profeta Jeremias. Jeremias diz à nação de Israel, ainda que tu te laves com salitre, a tua mancha não sairá. Sempre haverá o pecado, diante de Deus, do coração daquele que não reconheceu a sua situação pecaminosa. Aquele homem, ele reconheceu que era leproso, mas ele foi até Jesus, ele clamou ao Senhor, ele adorou a Jesus, e ele olha para o mestre e diz, Senhor, se tu quiseres, tu podes tornar limpo. Ele sabia que Jesus tinha a solução final, ele sabia que Jesus poderia solucionar o seu problema. Querido amigo, ouvinte da palavra de Deus, eu não sei como está a sua situação, mas eu quero dizer a você, que enquanto você não buscar o Senhor Jesus, jamais os teus pecados serão perdoados, porque só Jesus Cristo pode perdoar, só o Senhor Jesus pode purificar o homem, só o Senhor Jesus pode transformar a vida do mais vil e miserável pecador. Foi para isso que Jesus veio, para buscar e salvar os que se haviam perdidos. Não importa a sua situação, aquele leproso, ele adora o Senhor, ele diz, Senhor, se tu quiseres, tu pode me tornar limpo. E é da vontade de Deus que os homens sejam limpos, é da vontade de Deus que todo homem seja salvo, conforme nos diz a palavra de Deus. No versículo de número 3, a Bíblia diz que Jesus estendendo a mão àquele leproso, Jesus diz, quero ser limpo, glória a Deus, e a palavra do Senhor nos diz, e logo ele ficou purificado da lepra, logo ele foi curado, glória seja dada ao Senhor. Querido amigo, ouvinte da palavra, a lepra, ela afastava o homem, ela distanciava o homem, mas aquele homem leproso, ele encontrou-o com Jesus e a sua vida mudou. Ele tomou a atitude primeiro de ir ao encontro do Senhor. Não foi Jesus que foi ao encontro do leproso, mas foi o leproso que foi ao encontro do Senhor. E Jesus o curou. A Bíblia diz, clama-me responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, ocultas e firmes que não sabes. O Senhor Jesus sempre tem perdão para aquele que busca o perdão de Deus. Jesus sempre terá a cura para aquele que busca no Senhor esta cura. Jamais o Senhor Jesus perdoará um coração que não quer ser perdoado. Jamais Jesus entrará no coração daquela pessoa que não tem lugar para Deus. Mas a palavra do Senhor nos diz, se hoje ouvir-lhes a sua voz, não endureça o seu coração. Aquele homem teve a oportunidade de encontrar com Jesus e Jesus o curou, Jesus o transformou e a palavra do Senhor nos diz que ele logo ficou purificado da lepra. É da vontade de Deus que todos os homens sejam salvos. A lepra, ela deteriorava, estragava a vida do homem até o último momento de vida, até a morte. O pecado, ele destrói a vida do homem. O pecado acaba com a humanidade. A palavra de Deus nos diz que o salário do pecado é a morte. mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Jesus, ele veio a este mundo para que você tivesse vida. Jesus veio a este mundo para que você tivesse paz. Sem Jesus não vale a pena viver, mas com Jesus a vida é só vitória. Vitória na esperança de uma vida eterna, porque diante deste mundo estamos sujeitos a passar por todas as dificuldades. Mas a palavra do Senhor nos diz que no mundo teremos aflições, mas devemos ter bom ânimo, porque eu venci o mundo, disse Jesus. Glória seja dada ao Senhor. Meus prezados amigos, ouvintes da palavra do Senhor. Hoje, a lepra, conhecida como a ranceníase, ela pode ser curada com medicamentos que são até mesmo distribuídos nos portos de saúde pelo governo federal. Mas a lepra, só Jesus, só o Senhor Jesus pode perdoar, pode curar. A lepra do pecado, só o sangue de Jesus. A palavra do Senhor nos diz que se andarmos na luz como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. só o sangue de Jesus. Faça esta aliança com o Senhor. Talvez você seja um leproso espiritual, uma lepra que corrompe, que destrói a tua alma e tem gerado em você tristeza ao ponto de você talvez estar desistindo da vida. Mas aquele leproso, ele foi ao encontro do Senhor, ele se jogou aos pés de Jesus e o adorou. Adorar a Deus é reconhecer a soberania de Deus, é reconhecer que o Senhor Deus é o Deus Criador dos céus e da terra. Curve-se diante de Deus, prostre-se diante do Senhor, abandone este pecado, este pecado te conduzirá ao inferno, abandone o pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado afasta o homem de Deus, mas a obediência à palavra do Senhor Jesus faz com que nós nos avenhamos nos aproximar de Deus. Que o Senhor te abençoe. Você que nesse instante está ouvindo a palavra e gostaria de fazer a sua decisão a Cristo, eu convido você para que possa orar comigo agora. Vamos orar. Meu Deus, sou pecador. Me arrependo dos meus pecados. com Tua ajuda estou disposto a mudar a minha forma de viver. Sei que não posso fazer isso sozinho, por isso necessito da sua ajuda, Senhor. Desejo servi-lo e segui-lo e peço isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Você que fez esta oração, Deus abençoe o seu coração e até a próxima oportunidade. Se o Senhor assim nos permitir, fique com Deus. Amém. 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 Amém.